Olha esse equipamento que interessante, olha aqui ó, vamos lá, vamos para a foto, sorria Legal hein, isso é impressionante Jarbas, o que é FanClick? FanClick é um sistema de foto lembrança para eventos, com vídeo depoimento também Para eventos, casamentos, aniversários, festa de 15 anos E permite que você também faça o cadastro dos visitantes ou dos participantes da festa Isso aqui para quem faz eventos, para quem expõe nas feiras, isso é um negócio, uma história sem fim É sensacional, porque você pode cadastrar na hora o seu cliente, a foto já fica pronta em menos de 8 segundos Pronta, aqui Você já tem ela personalizada com uma moldura e você fica depois com o cadastro com foto Você não precisa ficar depois procurando cartões de visita para saber quem participou, quem veio até o seu estante Essa franquia do FanClick é muito cara? Não, ela é bem razoável, o retorno do investimento é por volta de 12 meses Se você fizer duas festas para o fim de semana, uma coisa muito simples, um aniversário, um casamento Está aí, FanClick, uma empresa brasileira com uma ótima possibilidade de ganhar dinheiro Vamos lá, e tudo que é feito aqui, você também pode mandar pela internet, por e-mail Muito legal, né? Vamos continuar